Belmiro era um rapaz que vivia na fazenda que papai tinha lá em Gravatar Não, nem em Gravatar não gente, é em Bizerro, estou ficando é doido Aí o resultado, o que é que acontecia? É, Belmiro tomava conta da casa e pipipi papapá E certo dia, papai chamou ele para fazer umas limpezas Estudindo a casa que ele tinha comprado aqui em Piedade Entendeu? Para resumir, Belmiro veio para aqui, foi ficando, ficando E resultado, manhã chegou, Augusto, você podia ensinar Belmiro a ler e escrever Entendeu? Que manhã sempre gostou de ajudar as pessoas Aí pai disse, é, entendeu? Eu vou ensinar Então quando ele chegava, voltava da fábrica Aí chegava, ele comprou canetas Cadernos, cadernos, tudinho Aí começava A de Augusto E fazia a letra E fazia a letra Entendeu? De Beatriz C de Carlos Aí no outro dia ia perguntar a Belmiro Aí Belmiro tinha se esquecido tudo de novo Aí a primeira vez, a segunda, a terceira Aí certo dia papai arretado Aí chegou Aí chegou Que letra é essa? Belmiro, aí Belmiro Ah, e essa outra? E essa outra? Aí ele ficava olhando assim para a letra Não sabia Aí papai apontando assim E nada Aí papai É cê rapaz, cê de cu Aí mamãe lá disse Augusto tá ficando doido Mas por incrível que pareça Belmiro terminou aprendendo Principalmente a letra C Ai gente Essas histórias são muito boas Eu espero que vocês tenham gostado da história de Belmiro Depois eu conto mais Tem muita coisa Um abraço para vocês Curte, comenta, compartilha E vocês têm alguma lembrança de sua infância assim? Eu era pequeno, né? Eu ficava olhando Mas é isso Me conta aí Você tem alguma lembrança da sua família? Ou dos seus irmãos de pequeno? Conta aí embaixo Curte, comenta, compartilha Vamos lá Um abração E até a próxima Tchau 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 Tchau